Tu te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos Somente aqueles que eu te siga Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro barco Tu sabes bem que meu barco Eu não tenho nem ouro, nem espadas Somente as redes e o meu trabalho Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Meu cansaço, que a outros descansem A dor que almejas, seguir amando Senhor, Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ó, se é feta, de almas que esperam Bondoso amigo, que assim me chamas Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Buscarei outro mar